Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Gleiton Freire e estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar para vocês essa câmera aqui Sony HDV-FX1000 O problema dela Problema de foco Aquele velho erro C3260 Olha só, você liga a câmera E Aqui, erro 3260 Colocado, pronto Bem no centro da tela Erro 3260 É um erro de foco E Chegam muitas câmeras dessas aqui Você vê que Ela chega a pegar Uma certa posição, ela pega o foco Mas é porque A Bobina Zinha dela Que pega o foco Ela Quebra e fica deslizando Na base, né? Então ela Às vezes, ah Está pegando foco É problema no zoom Não é no zoom O problema dela realmente é no foco Então a gente vai fazer O reparo Dessa câmera FX1000 Lembrando que Essas lentes do grupo G da Sony Elas apresentam sempre esse mesmo problema de foco Tanto na FX1000 Como na Z5 Na AX2000 A NX3 NX5 Então O procedimento É sempre o mesmo, né? E vamos fazer o Reparo dessa câmera aqui Vamos lá Se você tiver alguma câmera Dessa daqui Para reparar Na parte da lente Do foco Do zoom Da íris É Pode mandar um WhatsApp Para 85 988026544 Vou deixar aqui na descrição Do vídeo aqui Mas eu vou deixar também na descrição Do vídeo Tá certo? Manda um WhatsApp Peça o seu orçamento E eu vou fazer uma promoção Super interessante Vista o preço Que as autorizadas Cobram Por esse reparo Certo? Manda um WhatsApp Eu faço um precinho De final de ano Supimpa pra você Que pessoal Se você tiver alguma coisa Tchau, tchau. É, brincadeira. Essa câmera aqui, pelo que eu tô vendo, ela já foi aberta, certo? Então, tem uns parafusinhos dentro, que segura a lente. Principalmente esse daqui. Eu não sei se a pessoa chegou a retirar... Aqui, ó, tá queimado. Alguém encostou aqui o ferro de solda. Aqui, ó. O ferro quente. Aqui. Então, vai ser o jeito, onde eu usar outra técnica. Que é a técnica da furadeira. Agora sim. Aqui. 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 Bom, agora vamos fazer o reparo da lente, né? As lentes Sony NX5, Z5, FX1000, AX2000... É praticamente... É igual. A única diferença vai estar na cor do corpo de fora. Mas o restante dentro, interno, é igual. É a técnica. É a técnica. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amém. Então aqui está o problema do foco. Certo? Essa bobinazinha aqui, como vê, a Sony usa uma cola que é tipo um plástico ou cola quente. A cola resseca e a temperatura da bobina faz com que ela fique mais ressecada ainda e qualquer vibração pancada na lente ou na câmera, essa cola descola, fazendo com que vibre a peça fique solta e parta o contato aqui do fio de cobre. Faz aquele barulhinho assim, quebrou. Aí para chegar nesse problema tem que desmontar a câmera todinha. É isso aí. Agora vamos fazer o reparo do foco para depois a gente montar a lente. Essa aqui foi apenas a primeira parte. A chegada do problema. Agora vamos fazer a segunda parte, que é o reparo do problema e a terceira parte, que é a finalização. A terceira parte, que é a primeira parte, que é a primeira parte. A terceira parte, que é a primeira parte, que é a segunda parte, que é a primeira parte. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto